Qual que é a brisa, qual que é a ideia desse jogo aqui, velho? É... Eu acho que eu sou um caminhoneiro E aí, a gente vai ter que montar, tipo, uma... Vamos supor que nosso objetivo é fazer um shopping, tá ligado? Um shopping E aí, eu vou ser o cara encarregado pra trazer as coisas pro shopping, pra construir Vai precisar de viga? Eu que vou levar a viga lá Só que, mano, é um bagulho do jogo que o quê? O bagulho tem estrada de terra, tem neve, tem barro O caminhão capota toda hora, tem que chamar guincho É um bagulho muito louco, velho Eu assisti uns dois vídeos desse bagulho que eu falei Oh, my God! Unbelievable! Aí, eu tô com vontade de jogar Vou conseguir? Não sei Já dirigi caminhão? Nunca dirigi um caminhão na vida Entendeu? Não faço nem ideia de como que vai funcionar Vamos ver o novo jogo, né? Gostei da música? O modo difícil Este é o modo especial pra jogadores veteranos Que querem testar suas habilidades logísticas e de condução Note que é possível enfrentar situações sem solução Sendo necessário reiniciar o jogo no modo difícil As regras são bem diferentes Você precisa pagar pelo combustível e pelos reparos Você precisa pagar pelo envio do veículo Você precisa pagar pelo resgate do seu veículo Você precisa pagar toda vez que carrega automaticamente Você não pode vender implementos e... Nossa, mano! A gente vai começar esse jogo No modo campanha Normal Depois a gente vai pro difícil Não sei nem dirigir Não sei nem com que carro Porque assim, tem umas thumbnail Que eu vi que tem uns caras que tem uns carrinhos normais Tipo esses aí que tá na tela E tem uns caras que tá de caminhão Eu acho que quanto mais a gente vai passando de fase Mais a gente vai trocando caminhão Não sei se compra Não faço nem ideia Dá pra gente fazer uma série aqui no canal Com esse jogo Manda salve, lindeza Manda salve, lindeza Salve, Ana Paula Como é que você tá? E aí, Eduardo? Salve de boa? O lado bom é que você que tá em português, né? Interessante Obrigado por participar dos nossos esforços Pela recuperação da manutenção e da manutenção isoladora Precisamos de toda a ajuda disponível Pra consertar a ponte que desabou É a nossa única ligação com outro lado do rio Aí aqui embaixo eu acho que tem as minhas missões Primeiro você precisa encontrar uma torre de vigia Pra visualizar os arredores Depois você precisa encontrar um veículo capaz de transportar os materiais necessários Pra reparar a ponte Depois de consertar a ponte Dará você chegar a sua primeira garagem Hum, interessante O que que seria aquele lado direito ali? Do lado esquerdo a gente consegue ver Que a gente tem um combustível 80 litros de combustível E embaixo daquilo ali Eu não sei o que que é Tem um pneu Parece um parado de combustível Parece que tem um câmbio de transmissão E do lado direito Freio de mão AWD Que é a tração nas quatro rodas Será que é a marcha? Aquele lado direito embaixo? Tô perdido Fechou mano Beleza mano Remover freio de mão Pressione Não A primeira coisa é sempre Se fazer um reconhecimento das novas áreas Pressione e select pra abrir Olha tem mapa Caralho Eu pensei que isso aqui era igual o tipo Euro Truck Que você só pega o carro Vai reto Entrega a carga e volta Nossa meu mapa tá escuro Seu objetivo rastreado Sempre será exibido aqui Vamos encontrar aquela torre de vigia Vamos Vamos Tá Torre de vigia Tô entendendo em nada Ué Eita caralho Ah acho que eu tenho que andar no mapa Pera aí Ah tá O mapa é fechado Paizão Mapa global Dá pra marcar isso aqui? Não dá pra marcar né Beleza Mas se tiver mostrando o mini mapa pra mim Eu não tenho Cadê meu mini mapa? Mano O volante ele não vira velho Caralho Calma lá Mano Gente Pera lá velho Eu acho que eu tô Caralho é tão duro assim velho Ao dirigir em terreno acidentado Você pode trocar pra marcha reduzida Com ela Você fica mais devagar Mas o risco de atolar o veículo será menor Segure Esse aqui que é a borboleta E mova pra esquerda Pra ativar a marcha reduzida Brother Eu não sou caminhoneiro não velho Eu não entendi isso aqui não Calma Calma Olha lá Que doideira Lá embaixo Tá vendo? Lá embaixo Mexendo Que que é isso aqui Aqui engatou Aqui engatarré Então pra que Não tem Um brilho de câmbio Mano Mano Mas é pesado o volante Velho Ai velho Atolei Ó Esqueci de ver a mensagem ali Mano O cara me dá uma informação muito zica Mano Interessante Mas O controle no vibra Igual no forza Agora E o volante Ele é muito mais pesado Velho Pô Parecendo que eu tô Vou quebrar o volante A impressão minha Mas Ele parece Eu acho que Tem alguma mudança aqui Velho Não Mas tá suave Velho Tô aqui na banguela Tração nas quatro rodas Tinha que mexer no gráfico Se pá hein mano Olha a gasolina Do carro acabando Ó Agora tá em terra Ah Em terra Ele é um pouco mais liso o carro Velho O volante né Legal Gostei da música Eu acho que esse É que nem o cara falou Eu acho que esse carro aqui Pera aí que eu já vejo sua mensagem É que nem ele falou Eu acho que esse carro aqui Ele é automático Agora embalou hein velho Gostei 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 Como que mudar a câmera Será que eu vou me dar bem nesse game Velho Mano Eu Será que alguém vai me atirar Interpretação do terreno Você se deparar com diferentes tipos de terrenos Com estradas Com estradas Terras Barros Lamaçais profundos Águas Terrenos rochosos Descorregadios Neves e gelo Apenas o motorista mais experiente Com veículos bem equipados Consegue dirigir em todo tipo de terreno Então é eu Na dúvida Evitar o perigo Não é vergonha É Então a gente pode evitar Sabe Saiba Mais sobre os diferentes tipos de terreno No registro Disponível No menu Menu Registro Interpretação do terreno Tá aqui Carga Veículos e melhora Olha que da hora Mano Dá pra arrumar os bagulhos Carro Velho No canto inferior Ele está mostrando pra ti Um mais Dentro dele mostra qual marcha você está Calma lá No canto Inferior Está mostrando pra ti Eita pega O freio é ré O freio é o bagulho O bagulho é o bagulho da ré Cadê que eu não estou vendo Aqui a primeira Que ela é alto 1 de 5 A marcha Mano Eu acho que nós já vai atolar aqui Paizão Mano Eu acho que aqui Pela minha experiência Aqui de motorista Se eu passar rasgando Vai Foda-se Meu Deus Achei fácil Achei fácil Suave Mano Nós está indo pro lado errado Velho O posto aqui dá pra abastecer Mas o meu tanque está cheio Você pode abastecer aqui Os veículos que podem transportar combustível Abastecer é grátis Assim como fazer reparo Abastece o seu veículo sempre que puder Não, meu carro está suave Meu carro está de boa Velho Ah, estou de terceirinha ali Mas meu carro está no O N significa o que? O Aurélio Fala pra mim Lá do lado direito O A Não sei o que significa O R é ré Beleza O N é o que? Sabe me dizer? Ó, diferente a A A A A Dirigibilidade Desse jogo aqui Com, por exemplo Forza que a gente estava jogando Tem a questão do mapa também Que eu não sei que mapa Que botão que eu aperto Eu acho que é esse aqui Tá Ah, aqui atrás Tinha um terreno Tá Nós está lá em cima, mano Nós temos que voltar no posto E pegar a esquerda Nós está lá em cima, né Ó Olha, fica de dia De noite Cara, será que é esse jogo aqui Que eu vou viciar? Será? Hoje tem força? Mano Depende do meu vício nesse jogo Mano Eu estou com medo de virar o volante Velho Está muito Olha, está muito duro Velho Calma lá Deixa eu tentar diminuir isso aqui Configuração Porque, mano Não é possível que seja isso, velho Tá ligado? Vibrando É só isso Porque, assim Para mim está muito dura Eu nunca joguei tantos jogos De... No controle Eu joguei pouco, velho Joguei basicamente Só o Forza Então eu não sei A sensibilidade Mais ou menos Do volante Pode ser que eu Vire bastante Para mim Isso aqui está duro Para caralho Se eu for pegar Esse jogo aqui O Forza Pegar esse carrinho aqui Eu faço assim Assim o carro vira Mas aqui, brother Aqui parece que eu estou virando Um 16 caminhão, velho Você entendeu? Não, eu acho que esse jogo Ele é adaptável para volante Tem até a opção ali Você viu Do Logitech Eu acho que aqui É essa estradinha Que a gente tem que pegar Você entendeu? Nossa, mas aqui Mano, se eu for Por fora aqui Eu acho que eu sou Mais inteligente Gostaram, né? Beleza, mano Está vendo? Eu estou virando bastante Depois eu vou ver Um tutorial no YouTube Para fazer uma configuração legal Porque está estranho Diferente Não, não é estranho É diferente Oi, puxa uma traseira Danado esse bagulho aqui Observe aquela torre de vigia Adiante Este zícone ajuda A detectar zonas Os objetivos próximos Bom, estamos suave Eu queria mudar a câmera Ver como que é o jogo de dentro Tá, o que eu faço aqui agora? Mano Eu não sou experiente não Mas Se nesse carro Eu estou apanhando Quando eu pegar um Um caminhão Fudeu